Estar até com a expressão pé da mãe, que tem o prazo também, a confirmação dos animais, informar as ovelhas falhadas, ou mesmo aquelas de cordeiros que foram mortos ou foram eliminados, fornecer ainda testados de coberturas, autorização de transferências, uso de animais por comodato, então eu posso ter, o criador pode ter umas matrizes e vou cobrir com o replotor do Léo, mas o Léo tem que dar uma autorização de empréstimo daqueles animais, porque senão vai recorrer lá na frente, os produtos dele estão travados no sistema por causa de hipótese, a gente vai falar sobre isso, então tudo isso tem que estar alinhado com o criador para fazer essa... Tem uma pergunta aqui do Alex de novo, o rebanho para cá normalmente exige só as matrizes ou o replotor do Léo? Depende muito do rebanho, né, Dr. Cleber, muita gente começa com animais sem registro, vai fazendo o controle, né, até chegar para a conclusa, né? É, vai para a carne e hoje fica até, assim, o pessoal, qual seria a raça? Porque o livro está fechado, para a eternada raça, né? Então, seriam cruzamentos absolventes, né, livro, vamos ver, do cento de mês que ele até é de prova, né? Então, isso é um questionamento de, vou ter o reprodutor, lançar naquelas ovelhas e a partir daqueles produtos eu vou melhorando o grau de sangue dele, né, sempre utilizando aqueles mesmos animais. Não sei se foi isso, assim, a questão da pergunta. Geralmente, o rebanho de carne, a gente compra os reprodutores, ou se você quiser produzir, você tem a sua base de raça, né, de produzir raça, com animais puros. E depois você vai lançando um desses produtos dentro do seu rebanho comercial para ir melhorando, como a gente falou no início, os seus índices. Os animais já testados, os animais já melhorados. Obrigado. Obrigado.